O FOOTS chegou! Pra você que quer dar uma melhorada no seu time de forma fácil, rápida e segura, a FOOTRADING tá aqui com uma super promoção pra vocês, onde clicando no link aqui da descrição, utilizando o cupom FOOTS, você tem 20% de desconto. Então fica de olho que a FOOTRADING é o melhor lugar pra você comprar suas coins de forma segura e com sistema inteligente antibanco. O link tá aí na descrição. Salve, salve rapaziada! Como a gente sabe, o UFC 24 tá dando ali os seus passos finais e tamo muito perto do UFC 25, mas pra galera que ainda tá jogando e vai continuar jogando, nesse vídeo eu quero te mostrar os 20 melhores atacantes, na minha opinião. Nesse vídeo eu não coloco jogadores por DME, então saiba já que jogadores como o Eto'o, o Tragain, são jogadores que tão no meta aí e são os melhores também do momento, tá? Mas eu não coloco porque se alguém ver esse vídeo no futuro, não vai conseguir adquirir esses jogadores porque o DME já finalizou. Vamos começar aqui com o Messi, tá rapaziada? Que é uma cartinha bem legal, pode ser que muitos de vocês até prefiram utilizar aqui o Anão Messias, ali mais na meiuca, mas pra mim ele vai render muito bem também no ataque. É um jogador que tem uma velocidade muito boa, a finalização dele é simplesmente um absurdo. O passe nem se fale e drible também muito bom. É um cara que é 5 de skill e 5 de perna ruim. Pra esse jogador aqui a galera tá indicando muito utilizar caçador pra dar logo a maior velocidade pra ele. Outras cartinhas como o Messi e Tots, tá? E Tots pra mim já tão um pouquinho atrás, principalmente porque o Messi e Tots principalmente é só 4 de skill. Então acaba que ele fica atrás desses demais. Temos aqui também o Pelé, que você também tem a opção de utilizar de MEI, talvez até um pouco mais aberto. Mas levando ali a mesma linha de pensamento do Messi, é mais um jogador que pra mim vai render mais centralizado lá no ataque. Ele que tem esses 4 play styles plus. Tem também aqui 99 de finalização. Vocês vão ver que é praticamente tudo 99, tá? O pior stats é pênalti que é 97. O passe também é bom. O drible também é interessante. E no Pelé Azul do Damassa aqui a indicação é usar motor. Outras cartas do Pelé aqui mais atrás, pra mim já ficam um pouco mais ultrapassadas. Não por causa do drible perna ruim, mas por ter só 2 play styles plus. Temos aqui também o Cruyff Azul do Damassa, tá rapaziada? Esse é muito bom. Esse é 99 literal na finalização. Então é mais um jogador aí muito interessante. Vocês vão ver que também é 5 de skill e 5 de perna ruim com 4 play styles plus. Já em relação a carta anterior dele, eu acho que também é uma carta boa, tá? Mas é aquilo que eu falei do Pelé. Só 2 play styles plus fica bem atrás aí dos jogadores mais atuais. A gente tem aqui duas cartas do Cristiano Ronaldo, que pra mim ainda encaixam muito bem nesse momento que a gente tá vivendo. Essa cartinha aqui da Euro é muito braba, tá rapaziada? 99 de finalização aqui quase em tudo. Só o voleio, que é 95. O passe desse cara não é tão bom, no drible até beleza também, aqui a gente vai utilizar motor. E a gente tem a Futs também, que está extinta por 15 milhões, que é brincadeira o que joga esse Cristiano Ronaldo aqui. E também é 5-5. Eu particularmente tenho essa carta Tots aqui. É uma carta que também é legal, mas por ter 3 play styles, já fica atrás dessas outras duas. Chegamos aqui no Grisma, rapaziada, que também é muito bom. Esse cara tem o chute colocado e tem 5 de perna ruim. Então isso significa que ali, de fora da área, de direita ele manda, de esquerda ele manda. E esse Finesse, pra mim, em relação à finalização em si, entre o Finesse e Trivela, é o Playstyle Plus que faz mais diferença no game atualmente. E ele que pode jogar tanto pela ponta esquerda quanto também pela ponta direita. Finalização dele é muito boa, passe, drible, é uma cartinha muito completa. Mais uma vez de motor. Já o Grisma, que Tots, rapaziada, pra mim nem vira mais, tá? É 5-5 também, mas só 3 play styles plus, já tá um pouco abaixo. Aqui a gente tem o Doglish, que também só tem 3 play styles, mas esse cara é muito diferente por causa da finalização. Tem 99 de posicionamento no ataque, 99 de finalização, 99 de vôlei também. E a agilidade dele é muito diferente. Por isso ele acaba entrando aqui na nossa lista. Esse cara aqui a gente pode utilizar de Falcão. Temos aqui o único Thierry Henry, que pra mim ainda é usável nesse momento. Por mais que ele seja 4 de skill, é um jogador que é sim interessante. Ele tem uma presença na área de um jogador um pouco mais forte, pra você que curte aí o estilo. É um jogador que corre 99 literal, finalização dele também muito boa. O drible, deixa um pouquinho a desejar ali, aqui a galera tá indicando utilizar mais atirador. Temos também a Kerr, rapaziada, que tá na mesma pegada do Henry, mais ou menos o mesmo estilo de jogador, só que ela é bem mais baixa, né? Ela aqui que tem uma excelente velocidade, finalização dela também é muito braba. Só não é 99 literal, porque o pênalti é só 91. Mas de drible, físico, é uma cartinha muito boa também. Aqui mais uma vez é motor. Temos aqui a única carta do Cantoná, que na minha opinião também é usável. 5 de skill e 5 de perna é ruim. Ele que tá custando aqui 1.750.000. Vocês vão ver que a velocidade dele é muito boa. Finalização também é legal, drible também muito bom. Mais uma vez motor nesse aqui. Temos aqui agora a Smith, que é uma jogadoraça, tá? Essa Smith, o que ela faz em campo é brincadeira. Mais uma vez, veloz pra caramba. Finalização muito boa, ágil. Isso combinado aqui com seus 1,64m. É aquela jogadora pra fazer a rabisqueira mesmo ali. Temos também aqui o Lautaro, tá rapaziada? Que também é muito bom. 4 play styles plus, 1.200.000. Finalização desse cara é descomunal. O drible dele também é muito bom. É um jogador que poderia ser 5 de skill, tem 1,74m. Nesse mano aqui a gente pode utilizar assim pra um motor também. Temos aqui também o Lewandowski. Pra quem gosta de um jogador aqui com play style ou play de aéreo, que não é só aquele cara pra levantar e escorar ou levantar e cabecear. Ele tem 5,5. O drible dele aqui não é dos piores do mundo, tá? De motor, vocês podem utilizar que esse cara vai cravar muito. E o Álvares aqui também, tá rapaziada? Que é uma excelente jogadora. Ele que tem 99 de finalização e de drible. O de drible é quase literal. A reação é 96. E a finalização desse cara também é muito boa, tá? Realmente é uma carta muito interessante. Pode utilizar caçador pra ir correr 99 logo. A gente tinha o Jonathan David aí também, que ninguém acreditava muito nele. Mas acabou que, se eu não me engano, foi terceiro colocado, né? Uma parada assim. Ou ele fez gol na disputa de terceiro. E acabou virando uma bestinha enjaulada, tá? Corre 99. A finalização dele também é muito boa. Então é um cara muito bom. Pecadinho não ter os 4 play styles plus. Nele aqui se pode utilizar atirador. Temos aqui também o famoso véi da lancha, rapaziada. O Bob Shalton, que é 4 de skill e 5 de perna ruim, né? O ídolo do Hendrick. Eu fiquei até pensando comigo, que será que ele não falou lá naquela entrevista do Real Madrid que o ídolo dele era o Bob Shalton por causa do videogame? Que eu tô ligado que ele joga? Pode ser, né? Enfim, tá aí uma carta boa também, tá, rapaziada? Aqui vocês podem utilizar Falcão. Temos aqui o Ronaldo. Pra mim, essa é a melhor carta disparada do Ronaldo. Vocês podem falar aqui do Icon Tote e tudo mais. É bom também, mas só com 2 play styles tá atrás. Então essa aqui é a melhor disparada. Pra mim, se for o melhor atacante do jogo aqui, a gente pode utilizar motor. Temos também aqui essa cartinha do Mbappé, que é um absurdo. E essa Tote também, pra mim, muito boa. A Tote não é ruim, mas tem só 2 play styles plus. Então acaba ficando atrás. Mas ainda é possível de se usar, tá? E o último eu deixei pra falar pra vocês, porque é o Haaland, o último nível. Pra mim, é um dos melhores atacantes do jogo. Talvez junto com o Ronaldo ali, o melhor. Ele é 5 de skill, 5 de perna ruim, em play style plus de aéreo. Corre 98, finaliza 99 literal. Então essa carta do Haaland é um absurdo, tá? Fisicamente muito bom. 99 de cabeçada, 99 de salto, 1,95m. Play style plus de aéreo. Na bola aérea vai bem, na bola por baixo também. Então pra mim, esse cara aqui é muito brabo, tá? Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários se você tem algum desses atacantes no seu time. Chegando a 800 likes, eu trago os pontas pra vocês. Até a próxima, é nóis. E eu fui.